Uma bebida aparentemente inofensiva, mas que hoje é considerada um desafio internacional. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu a meta de reduzir o consumo de álcool até 2025. E olha, o André sabe bem que é isso. Não, mas quando eu exagero muito assim, já me atrapalha em quase tudo na minha vida. Já me separei, porque eu era casado, já perdi o emprego por causa de bebida. Fiquei brigado com a família já por causa de bebida também. Aí tudo isso atrapalha, né? Atrapalhou de uma tal forma que o André passou a repensar esse hábito. Hoje ele faz parte dos 13% de brasileiros que decidiram diminuir o consumo de álcool. O que também impactou na queda da taxa de mortalidade causada pelo consumo excessivo da substância. A vontade é de parar, né? Mas só que eu tento não exagerar mais como antes, né? Até o dia que der certo eu parar de uma vez, né? Porque se eu parar, será melhor. Mas por enquanto eu só tento maneirar, só. Mas olha, a diminuição pode até ser tímida, mas tem um grande significado. Como explica a coordenadora do Centro de Informações sobre Saúde Alfa. A gente imagina que isso pode ser atribuído ao sucesso da lei seca, por exemplo, né? Que é a lei que proíbe condutores de beberem antes de dirigir. Que de fato tem tido bons resultados nesse sentido de reduzir não só os acidentes de trânsito, mas tem um impacto no consumo de álcool como um todo. Além também de uma questão comportamental, né? Para muitas pessoas o álcool passa a não ser mais uma opção interessante. As pessoas passam a se conscientizar de que reduzir o consumo de álcool tem diversos benefícios para a saúde e acabam adotando essa redução. Mas se de um lado houve uma queda, o mesmo estudo traz um alerta. É que aumentou o número de internações entre mulheres que abusaram desse tipo de bebida por causa de sentimentos como tristeza e ansiedade. Principalmente as mulheres jovens. A gente também nota essa mudança de hábitos. O que não é para ser comemorado, obviamente, porque as mulheres, a gente sabe que elas são mais sensíveis do que os homens aos efeitos do álcool. Elas têm menos água no corpo, elas têm menos enzimas para processar a substância. Então, o álcool acaba tendo um efeito mais nocivo no organismo feminino do que no masculino. Segundo a pesquisa, vários fatores contribuíram para esse quadro, especialmente porque elas ficaram sobrecarregadas com tarefas como acompanhar os filhos no ensino remoto, trabalhar em casa e ainda desempenhar as tarefas do lar, entre outros fatores. Por isso, a pesquisadora ressalta a importância de canalizar essas emoções para hábitos saudáveis. Procurar manter o ritmo de atividades físicas, manter uma dieta saudável, procurar dormir direito e procurar, sobretudo, fortalecer os vínculos afetivos, os vínculos com a família, os vínculos com os amigos. Eu sei que a distância dificultou tudo isso, mas a gente precisa cuidar dessa parte também, que é fundamental para manter a saúde mental. Em todo o mundo, o álcool foi responsável por cerca de 740 mil tumores no ano passado. Na prática, isso equivale a 4% dos índices de cânceres em todo o mundo. Portanto, esse quadro poderia ter sido evitado, já que pode ser prevenido. Além disso, não tem essa de ingestão segura de álcool. Beber socialmente ou beber só no final de semana. A pesquisa mostrou que 15% dos 740 mil tumores provocados pelo álcool no ano passado surgiram em pessoas que bebiam moderadamente. Já tem pesquisas mais recentes, estudos mais recentes, que comprovam que a ingestão de álcool, mesmo que em pequenas doses, aumenta bastante a chance do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Inclusive, tem um estudo do Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, que coloca o consumo de bebida alcoólica como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Então, nós não temos uma recomendação segura. A boa notícia é que as campanhas de conscientização no mundo já demonstram resultados. É que o mesmo estudo internacional também mostrou que a proporção de cânceres causados por bebidas alcoólicas está diminuindo em todo o mundo. Houve uma redução de 5,5% na taxa mundial de morte por causa do câncer entre 2000 e 2016. Por isso, para você que quer deixar as bebidas com álcool para trás, fica a dica. Por exemplo, uma água com gás, com limão. Até dá para substituir, por exemplo, uma água tônica sem açúcar, né? Que o açúcar também não é legal, mas uma água tônica sem açúcar com limão cravo, com limão siciliano ou até mesmo com uma rodela de laranja. Ah, e essa outra receitinha aqui, a Michele costuma passar para os pacientes que desejam substituir o vinho por uma opção sem álcool e saudável. A receitinha é a seguinte, que eu indico para os apreciadores de vinho. É uma receita não alcoólica, super saborosa. Você coloca em torno de 100 ml, 150 ml de água com gás, tá? E a mesma medida de suco de uva integral. Esses sucos tintos que a gente encontra, que não tem açúcar, não contém água. Você pode colocar algumas pedras de gelo. Você vai ter uma bebida mais forte do que o suco de uva natural, levemente gaseificada, refrescante e que pode tranquilamente substituir um vinho ou até mesmo frisante. Agora que você já sabe, está nas suas mãos e vê mais e melhor.